No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse brigadeiro de leite ninho com Nutella que vai no micro-ondas. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se você quiser assistir o bolo arco-íris, clique aqui. Ou esse suflé de Nutella, clique aqui. A parte mais legal dessa receita é que ela vai no micro-ondas. Vamos à receita então? Bom, já estou com a minha toquinha. E esses são os ingredientes da deliciosa receita de hoje. Bom, eu vou usar 4 colheres de leite ninho. Mas pode ser qualquer leite em pó que você tiver. É um leite condensado. Uma colher de sopa de manteiga. Sem sal ou com sal. Um potinho para poder enrolar os brigadeiros. No próprio leite em pó. Uma tigela para fazer a mistura. Colher. E uma dica bem legal para ficar mais gostoso ainda o seu brigadeiro. Dá para rechear com Nutella. Ou qualquer creme de avelã da sua preferência. E forminha para pôr os brigadeiros. Eu vou colocar os ingredientes nessa tigela e misturar. 4 colheres de leite ninho. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora uma colher de sopa de manteiga. E leite condensado. Produção, abre aqui que eu não quero quebrar minha unha. E eu que gravo unha decorada posso quebrar, né? Né? Tá certo. Obrigada. Vai colocar o leite condensado todo. Mistura bem os ingredientes. Olha que linda essa massa. Tá pronta. Agora eu vou colocar no micro-ondas por 6 minutos. Mas na metade desse tempo eu vou abrir, dar uma mexida e fechar. Ai, que duro. Tá desligado. Tá desligado, gente. A produção desligou. Eu tinha que ligar o tripé e eu vou usar, né, querida? Então vai. No meio do tempo agora eu vou mexer. Mistura bem. Agora volta. Ui. Pra mais 3 minutos. Essa é a textura. Agora espera esfriar bem pra poder enrolar. Eu coloquei as forminhas aqui. Já está frio. Pronto pra fazer as bolinhas. Eu peguei um pouquinho de manteiga pra passar nas mãos. E colher pequenininha pra pôr na mão e fazer a bolinha. Do tamanho que você quiser fazer o... Aí você passa agora no próprio leitinho. Depois tira daqui e põe na forninha. Olha que lindinho. Bom, agora tem essa outra forma de poder fazer. Que também fica uma delícia. Pega um pouquinho aqui do brigadeiro. Você abre. Pega só a pontinha de Nutella. Assim. Agora você vai fechar como se fosse uma coxinha. E agora vai enrolar normal. Sem apertar. E passa no leitinho em pó. Uma maneira rápida de passar o granulado. Se tiver um potinho pequeno. Depois tira e põe na forminha. Aqui eu misturei os com Nutella e os sem Nutella. Mas separei dois aqui. Que um tem e o outro não. Eu vou morder pra vocês verem como é que fica. Eu não sei qual é qual. É o Nutella. Dá pra ver o que tá aparecendo aqui. A produção quer experimentar o de Nutella também. Uh! Muito bom. Muito delicioso. Pra quem não quer rechear ou não gosta de creme de avelã. É uma delícia. Fica bom sozinho. Com certeza vai ser um sucesso na sua festa. Deu pra fazer 36 brigadeiros. Metade tá recheado com Nutella. E metade não. Por isso tem uns maiores que os outros. É isso. Essa é a receita deliciosa e prática de hoje. É uma boa dica pra qualquer festinha. Você faz no microondas rapidinho. Espero esfriar. E comece a enrolar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, clica em gostei pra me incentivar. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Adicione esse vídeo nos favoritos. E até o próximo. E até o próximo.